Olá, bem-vindo, bem-vinda a nossa terceira aula da disciplina Biblioteconomia e Interdisciplinaridade do curso de Biblioteconomia na modalidade AD da Universidade Federal de Goiás. Nessa terceira aula, vamos trabalhar o conteúdo da unidade 3 da nossa postila de apoio. Eu sou a professora Sueli Gomes e, juntamente com o professor Maylon Oliveira, fomos designados para acompanhar você nessa trajetória pela disciplina, pelos conteúdos postos pela disciplina. Na condução do nosso trabalho, contamos com a valiosa colaboração da nossa doutora da disciplina, que é a Gabriela Freitas. E quais são os objetivos postos pela terceira unidade? Primeiro, identificar e comparar os fundamentos e setores que compõem o currículo de Biblioteconomia em nível nacional e verificar aspectos do currículo em Biblioteconomia que se relacionam nas fronteiras externas, com outras ciências, e nas fronteiras externas, com o próprio campo da informação. E o que o Silva chama de fronteiras? São os diálogos, as cooperações que a biblioteconomia estabelece com os campos das ciências sociais aplicadas, ciências humanas e outras ciências. Essas são fronteiras externas. E nesse particular, a aula da unidade 2 já dá uma boa base para entender essas cooperações e tipificar o tipo de relação interdisciplinar que a biblioteconomia mantém com esses diversos campos do conhecimento científico. Além dessas fronteiras externas, a biblioteconomia vai manter diálogo e cooperação com a arquivologia, a museologia, a documentação e a ciência da informação, que juntamente com a biblioteconomia vão compor esse campo que nós denominamos campo da informação. Ou seja, áreas do conhecimento que têm a informação como seu objeto de pesquisa e atuação profissional. Esse ponto dessas fronteiras internas e desse campo de informação será objeto da nossa quarta aula, nossa quarta aula, nosso quarto módulo, que é exatamente aprofundar a discussão sobre os diálogos e cooperações que a biblioteconomia mantém nessa fronteira interna. Como a unidade 3 está focada na formação curricular em biblioteconomia, algumas observações iniciais do que é, do que entendemos por currículo se fazem necessárias. Primeiro, o que é um currículo pedagógico? Ele pode ser entendido como uma prática pedagógica, ou seja, um conjunto de ação e condições materiais e de organização voltada para a aprendizagem. Nesse sentido, na prática pedagógica, o que se entende por aprender é fundamental na construção de uma proposta para a educação. Depois, um currículo é uma prática dialógica, ou seja, se estabelece um diálogo entre os diversos agentes sociais aí envolvidos, diretores, alunos, professores, funcionários, pais de alunos, a comunidade, em modo geral. E deve-se manter também o diálogo entre as disciplinas que compõem esse currículo. Reforço aqui que, apesar das disciplinas serem colocadas muitas vezes de forma sequencial e não apresentar de uma forma direta uma correlação entre elas, essa correlação existe. O sequenciamento e os conteúdos são pensados dentro desse contexto de uma prática pedagógica. O currículo também é uma prática política, porque envolve escolhas e porque se caracteriza como uma prática de poder entre esses diversos agentes que trazem diferentes interesses que precisam ser mediados. A prática pedagógica é voltada para a promoção de uma formação educacional, que vai desde a educação básica até as formações pós-graduadas, como mestrados, doutorados. Um segundo conceito entende que o currículo é um modelo de construção educacional que envolve os agentes humanos, professores, alunos, diretores, funcionários da instituição, os pais e a comunidade de um modo geral, e agentes não humanos, estrutura física, tecnológica, informacional, material, dentre outras. De certa forma, essa concepção de interação de agentes humanos e não humanos já está presente na primeira definição, quando diz que ela é uma prática pedagógica e que ela é uma prática política. O terceiro conceito trazido por Silva compreende que o currículo é uma expressão de materialização teórica, metodológica, política, pedagógica, histórica e pragmática, que conduz a uma construção educativa. Ou seja, um currículo é estruturado para desenvolver um conjunto de competências e habilidades para um exercício profissional, no caso aqui de cursos de graduação. que envolve um saber, qual conhecimento deve ser ensinado, uma identidade, que profissional nós queremos formar e um poder, um poder, qual os critérios de seleção que privilegia esse tipo de conhecimento, que escolhe esse conjunto de conhecimento e não outro. Toda proposta curricular de cursos no Brasil deve observar as diretrizes curriculares de curso propostas pelo Conselho Nacional de Educação, que está vinculado ao MEC. As diretrizes estabelecem normas obrigatórias que orientam o planejamento curricular para a das escolas e dos sistemas de ensino nos seus mais diversos níveis. Para o curso de biblioteconomia, conforme propostas elaboradas por pesquisadores brasileiros e do MERCOSUL, as diretrizes curriculares do curso de biblioteconomia cobram uma formação do profissional que cubram os seguintes conjuntos de conteúdos. Primeiro, fundamentos teóricos da biblioteconomia e da ciência da informação, processamento, organização e tratamento da informação, recursos e serviços de informação, tecnologia da informação, gestão da informação e um núcleo de pesquisa. Como vimos na outra aula 2, os fundamentos da biblioteconomia e da ciência da informação são buscados principalmente na filosofia, na sociologia e na história. O processamento no campo da administração, no campo da linguística e da computação, os recursos e serviços no campo da comunicação, da administração, da contabilidade e da economia. As tecnologias perpassam todas as áreas do conhecimento que vão fazer fronteiras internas e externas com a biblioteconomia. A gestão de unidades de informação com a base muito da contabilidade, da economia e da administração e a pesquisa. Então, vamos iniciar a discussão sobre o currículo de biblioteconomia e suas fronteiras externas. Essa ideia de fronteira eu acho bem interessante porque, ao mesmo tempo que dá a noção de delimitação de uma área, de separação de identidade, de limites entre esses campos, ela também dá a ideia de encontro, onde essas disciplinas, essas áreas vão se encontrar, nos seus limites que se dá esse encontro. Conforme vimos, as diretrizes curriculares da biblioteconomia estabelecem que a formação curricular do curso devem contemplar conteúdos que dêem os fundamentos teóricos, epistemológicos e éticos da área. Nós vimos na aula 2 que a biblioteconomia vai buscar esses fundamentos lá na filosofia, na sociologia e na história. Todas fazem parte da grande área de ciências humanas. Vimos também que as relações que aí se estabelecem são de mão única. A biblioteconomia busca esses fundamentos nessas áreas e pouco colabora com elas. Está aqui no rol também dos fundamentos de áreas que contribuem para a formação de um fundamento teórico da área, a comunicação, que vai contribuir pelas suas teorias e práticas de informação e de comunicação. Ela tem dado sua parcela de contribuição para a construção desses fundamentos da biblioteconomia e da ciência da informação. Vocês estão vendo agora que a gente está falando muito de biblioteconomia e ciência da informação e a gente ainda não falou que campo de conhecimento é esse. Mas não se preocupe que isso será abordado lá na nossa quarta aula, quando a gente vai tratar mais detalhadamente dessas fronteiras internas da biblioteconomia com esse campo da informação. Esses campos do conhecimento vão dar base para se trabalhar os tópicos que nós devemos abordar, os conteúdos que nós devemos abordar para formar a base desses fundamentos teóricos, que são a história da biblioteconomia e dos registros do conhecimento, o papel e a missão do bibliotecário na sociedade, que vai ser trabalhada na disciplina Biblioteconomia e Sociedade, As etapas de geração, tratamento, difusão e recepção no uso da informação, as interfaces da biblioteconomia com as demais ciências, que é o caso que está sendo trabalhado aqui na disciplina Biblioteconomia e Interdisciplinaridade, e as bases legais e éticas da profissão. Lá na unidade 2, nós já fizemos, eu fiz um ressalvo quanto a essa questão, com essa questão da ética, que não se trata somente de uma ética da informação. A informação, na minha perspectiva, deve ser trabalhar com uma ética da informação, e aí eu dei exemplo da fake news, que além desse comportamento informacional levantar questões éticas, diz respeito também às questões legais aí envolvidas nessa prática. Por isso, há um movimento internacional em prol da promoção de uma educação ética no uso da informação, ou seja, de uma ética da informação. Outro conjunto de conhecimento que faz parte da formação em biblioteconomia está aqui reunido no curso sobre o rótulo processamento, organização e tratamento da informação. Esse setor curricular está voltado para trabalhar com os aspectos técnico-normativos da área. Esse, inclusive, é o setor mais tradicional da biblioteconomia, o que vai contribuir para lidar com a identidade própria. Os campos de conhecimento que vão contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades necessárias nesse quesito são a linguística e a computação. Você se lembra das relações, do tipo de relações interdisciplinares que aqui se estabelecem? Vamos lembrar rapidamente. Com a linguística, é a interdisciplinaridade auxiliar. E com a computação, são dois tipos de interdisciplinaridades. De engrenagem, o mesmo tipo que ocorre entre biblioteconomia e educação, e linear. A fronteira da biblioteconomia com a linguística dá um aspecto mais humano ao setor de organização. Relembrando que a linguística colabora na construção dos fundamentos teóricos e metodológicos desse setor. Ela nos oferece ferramentas para trabalharmos linguagens e análises documentárias, construção de tesouros, dicionários. Uma linguagem controlada, a indetização da informação também recebe subsídios da linguística. Além dos processos de organização e recuperação da informação, dentre outras contribuições. A computação, por sua vez, aparece para cobrir aspectos mais tecnológicos desse setor. E, conforme mencionado na aula 2, dá ferramentas para, inclusive, a construção de ontologias, websemânticas, dentre outras possibilidades. Mas você não precisa se preocupar com esses termos no momento. Certamente, você vai se familiarizar com eles no decorrer do seu curso, quando você passar a cursar as disciplinas voltadas para o tratamento e organização da informação. A composição desse setor reforça que o caráter técnico e normativo da biblioteconomia deve ser concebido tanto como atividade humana quanto tecnológica. O processamento, a organização e tratamento da informação deve ser visto como um meio para promover o acesso e uso da informação e não como fim em si mesmo. As técnicas e normativas aprendidas e aprendidas durante a formação do bibliotecário e da bibliotecária devem sempre ser contextualizadas, situadas, apropriadas para o seu ambiente de atuação e para o atendimento do seu público-alvo. Para cada público, uma tecnologia. Isso você irá ver na disciplina de tecnologias da informação e de comunicação. Essas duas áreas do conhecimento vão dar embasamentos para que se trabalhem os temas de formação do bibliotecário e bibliotecária conforme essa tabela. E aí a gente tem a descrição física e temática da informação e do conhecimento. Você tem disciplinas que cobre isso. Aplicação de códigos e normas e formatos disponíveis. CDB, CDU, ABNT. Uso da informática nos serviços de informação. Desenvolvimento e gestão de bancos de dados, bases de dados e bibliotecas digitais. Metodologias e análise e avaliação de sistemas de informação. E automação de unidades de informação. Então, assim está composto esse setor processamento, organização e tratamento da informação. Lembram? Agora, chegamos ao setor de tecnologia da informação. Calma que ainda faltam mais dois setores para a gente discutir. Então, esse setor de tecnologia da informação, ele foi inserido recentemente na grade curricular da biblioteconomia. E ele vem em decorrência das relações que se estabelecem entre ciência da informação. De novo, ciência da informação, e eu já disse com calma que a gente vai discutir sobre ela na próxima aula, no próximo módulo da nossa disciplina. Então, essas relações que se estabelecem entre ciência da informação, computação e biblioteconomia. Embora seja um setor mais definido no sentido de trabalhar com suporte de informação, é um dos mais abertos, visto que o setor das tecnologias de informação, ele pode dialogar com os mais diversos setores curriculares da biblioteconomia e com as mais diversas áreas do conhecimento, o que lhe dá um caráter de transversalidade. Vocês viram lá na aula 2, que nas ciências sociais aplicadas, as tecnologias da informação estão presentes em todos aqueles campos do conhecimento que a biblioteconomia faz, mantém diálogo de interdisciplinaridade. a comunicação, a administração, a economia, as ciências contábeis, o direito também, dentre outras. Então, por conta disso, esse setor dialoga com os campos da tecnologia, com a computação, principalmente com as questões dos fundamentos da computação aplicadas à biblioteconomia, aos sistemas de recuperação de informação, às bases de dados, entre outros, ou seja, a base computacional para se atender melhor e com mais agilidade e precisão com os nossos usuários. Ela faz também fronteiras com a comunicação, na questão já abordada lá na unidade 2, com a informação e comunicação em níveis digitais, as contribuições das tecnologias para a comunicação da informação, a administração, e aqui, no caso, quanto ao planejamento e gestão das tecnologias de informação aplicadas em bibliotecas e outros ambientes de informação. Então, você viu que lá no núcleo anterior, no setor anterior, a administração aparece dando embasamento para o planejamento de serviços, a comercialização, a geração e a produção desses serviços. Aqui, a administração oferece bases para se proceder o planejamento e a gestão das tecnologias de informação em um ambiente informacional. Também destaca aqui a educação, as tecnologias da informação com elementos pedagógicos aplicados em bibliotecas escolares e universitárias. E a linguística com toda a parte das linguagens computacionais aplicadas nos processos de geração, produção, produção, organização e recuperação da informação. Então, você vê a transversalidade, a pluralidade das grandes áreas do conhecimento para dar conta desse setor de tecnologias. Então, nós temos aqui a computação, que é das áreas exatas, a comunicação e a administração, que são das áreas humanas sociais aplicadas, a educação e a linguística que estão nas áreas das ciências humanas. Então, é um campo muito plural para se trabalhar com a tecnologia, com os temas sugeridos para esse setor. E quais são esses temas? Primeiro, as relações entre informação e tecnologia. Depois, a contribuição das tecnologias para as práticas técnicas e pedagógicas na e da biblioteca. Aplicações da informática documentária, todo o processo de representação e recuperação das informações. Bases de dados, que são os armazenamentos, como é que essas informações são armazenadas nessas grandes bases de dados. e sistemas de recuperação da informação. Então, são esses os temas que devem ser abordados nesse setor tecnologias da informação. Outro setor que é relativamente recente na biblioteconomia é o da gestão de unidades de informação. E ele se apoia no tripé, ciência da informação, administração e biblioteconomia. O diálogo que se estabelece entre esses três campos do conhecimento. Se no de tecnologia nós temos ciência da informação, computação e biblioteconomia, aqui a administração é um setor com muita carga densa de conteúdos advindo dessa área do conhecimento, dos fundamentos da administração. e lá nós buscamos ferramentas e instrumentos teóricos e metodológicos para trabalhar com o planejamento, com a gestão de pessoas, com o marketing, com a qualidade. Mas esse setor também mantém um vínculo com a educação. Quando a gente pensa na construção de políticas e práticas gerenciais em bibliotecas e outros ambientes de informação. Por exemplo, a gestão por competências em informação, ou a gestão para desenvolvimento de competências em informação. A relação entre gestão e mediação, gestão e práticas de leitura, dentre outras possibilidades que aí possam ser beneficiadas com essa parceria, com essa relação estabelecida entre biblioteconomia e educação. E quais são os temas que devem ser aqui contemplados? Nós temos princípios e evolução da administração e da teoria organizacional, funções da administração, planejamento, organização, execução, controle, mensuração e avaliação, porque você em determinado momento vai avaliar algum serviço de informação, a satisfação do seu usuário com os serviços e com a própria dinâmica da biblioteca e dos ambientes informacionais. Também gestão de marketing de recursos humanos, de recursos financeiros, de recursos físicos, de produção e de materiais. E a qualidade aplicada ao contexto das unidades e serviços de informação. São esses temas que compõem, que devem ser abordados para que se desenvolva com pepências e habilidades nesse setor gestão de unidades de informação. E, por fim, nós temos o setor de pesquisa. Esse setor é considerado possível como aquele que mais apresenta contradições no currículo da biblioteconomia. Por um lado, é comum que esse setor agregue disciplinas relacionadas à metodologia da pesquisa, pesquisa documentária, normalização documentária, atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão aplicadas aos demais setores da biblioteconomia, tecnologia, gestão de pessoas e da informação, etc. Além da atividade de TCC, se procedêssemos um exame das grades curriculares dos diversos cursos de biblioteconomia no país, certamente, certamente iríamos nos depararar com variações significativas na prática de pesquisa dos docentes e dos discentes. Dentre as condicionantes que podem estar aí atuando, essas variações podem decorrer tanto da diversidade dos setores curriculares e disciplinas que vão compor a grade curricular dos cursos de biblioteconomia com das diferenças regionais e territoriais de cada lugar onde esses cursos estão atuando. No entanto, como o curso de biblioteconomia na modalidade é um programa nacional, ou seja, todos os cursos que aderiram a esse programa adotam o mesmo projeto pedagógico, acredito que essas variações e contradições fiquem bastante minimizadas. Quanto às fronteiras disciplinares externas, nós temos aqui, de novo, a administração e a estatística. Quanto aos seus métodos quantitativos, também temos a computação, uso adequado de bases de dados, repositórios, as bibliotecas digitais, busca e uso dos sistemas de recuperação de informação. Também pode fazer fronteira aqui qualquer outra área que possua uma relação direta ou indireta com a biblioteconomia que permita pensar teorias e práticas de pesquisa em informação. A comunicação, a filosofia, a história, a sociologia, a educação, a linguística, a psicologia, a economia, as ciências contábeis e aí por aí vai. Observem que aqui surge a estatística e a gente reforça que essa interface da estatística com a biblioteconomia não foi explorada por Silva lá, quando ele discute sobre a interdisciplinaridade da biblioteconomia com outras áreas do conhecimento. E aqui a estatística, juntamente com a computação, estão classificadas no CNPq como áreas das exatas. Danvazio e Zanaga, citados por Silva, em estudos sobre as disciplinas de formação geral dos cursos de biblioteconomia ofertados por 27 instituições brasileiras de ensino superior, organizam essas fronteiras disciplinares externas que a biblioteconomia mantém com essas outras áreas, conforme o seguinte quadro. Ele chega à conclusão sobre quais são as disciplinas mais comuns e as classificam por área do conhecimento, ou seja, pelas suas fronteiras externas. Na primeira coluna, nós temos aqui as áreas do conhecimento. Primeira, lá o código 1, lá do CNPq, se refere às ciências exatas e da Terra. A área 6 equivale às ciências sociais aplicadas. A sede, às ciências humanas. E a 8, à linguística, letras e arte. E assim, eles percebem que na grade curricular, as disciplinas mais comuns dos cursos de biblioteconomia no Brasil são da área exatas, estatística, introdução informática, análise de sistemas, redes de computadores e tecnologia da informação. No campo das ciências sociais aplicadas aparecem teoria da administração, introdução à administração, comunicação, economia, empreendedorismo, organização e métodos. Das ciências humanas, temos sociologia, filosofia, lógica, história da cultura, antropologia, aspectos sociais, políticos e econômicos do Brasil e a psicologia social. Na última área, que é de linguística, letras e artes, temos o inglês, principalmente o inglês instrumental, a língua portuguesa, histórias da arte e histórias da literatura. Essas são as disciplinas que mais apareceram em comum nos cursos de biblioteconomia no Brasil.